E só de marola eu vou te comer de novo Anotar meu telefone se quiser ligar pra mim Eu e ela na minha BMW de olhar na cidade Seu meu fome ficou marcado no banco de couro Na pista ela fala, acelera, põe velocidade Botou tipo o copo dela, tá pegando fogo A menina, a melhor festa pra bora cidade, tô tipo coringa A piranha quando vem joga na casa, vem em casa Com mim você e tua amiga Hoje é na base, todo dia sacanagem, a gente gozou No jogo tem você e ela fazendo o melhor A trilha sonora linda, você sabe Todas elas sabem que Lirou Ré não é de ninguém Empinou de quatro e bota tua mão no chão No beat, tá longo, trena do cabelo E só de marola eu vou te comer de novo Anotar meu telefone se quiser ligar pra mim Treve, quanta grana, nós gastamos Embrazamos pelos bairros na boate Na cidade, no bequim do Nebai Eu sou um pente ralha, isso que não é motivo pra ser pegada Quanto à noite comigo vale, sabendo que o tempo não vai voltar Mudando a vida dos clia que me ajudou E deram a mão quando eu fiquei fraco Foda essa mídia, essa fome, essa grana, essas putas querendo me dar Garota me diz qual vai ser, não precisa fingir me amar Você só vê, toma, 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 toma e ralho Eu não quero saber de nada, só toma, toma e ralho Você só vê, toma, 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 toma e ralho Só não vai me deixar na vontade de você Toma, toma e ralho Depois do baile é foda, vamos se encontrar E só de marola eu vou te conviver de novo Depois do baile é foda, vamos se encontrar Vou botar meu telefone se quiser ligar pra mim